Acorda o urso, então pode ir. Então, eu vou no congresso, porque eu acho que lá vai ser o momento que a gente vai, de fato, ter a experiência do que foi esse ano e do momento que a gente está vivendo na rede, que o Fora do Eixo está, o momento que o Fora do Eixo está. Eu acho que a gente vai conseguir viver, de fato, esse momento, que é um momento muito louco, que é um momento que está colando várias agregações e várias confluências e encontros. Então, eu acho que a gente vai poder sentir lá na pele mesmo toda a força, todo mundo presente, todos os pontos, muito parceiros. Eu acho que a gente vai conseguir fazer um balanço máximo para o ano que passou e vai tentar traçar as perspectivas para o ano que vem, mas com certeza não vai conseguir, porque o ano que vem vai ser muito mais doido do que qualquer perspectiva que a gente traçar. E eu vou estar lá. O ano que vem, mundo acaba, viu?